Bom dia, bom dia com muita gratidão e alegria. A Casa de Zico Horta nos oportuniza e nos convida nesse momento, abraçarmos uma campanha, abraçarmos uma causa, abracemos a pandemia. O que seria isso? O que seria abraçar a pandemia? Seria não nos esquecermos daqueles que, em consequência da pandemia, tiveram os seus empregos perdidos. O seu trabalho foi completamente prejudicado pela pandemia. E muitas vezes o nosso comportamento inapropriado não tem auxiliado a saúde pública a debelar a pandemia. Estamos também lutando para aprender que o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização, o cuidar do outro tem que ser incorporado ao nosso dia a dia. Enquanto isso, a Casa de Zico Horta nos convida para a seguinte reflexão. Você teve alguém querido que ficou doente? Você mesma, você mesmo experimentou o coronavírus? Você conhece alguém? Enfim, se o seu coração foi tocado pelo medo, se o seu coração foi tocado pelo receio de que essa doença te arrebatasse ao mundo espiritual, o que você acha de nós convertermos esse medo num olhar fraterno para o nosso irmão que talvez não tenha tido a condição que nós tivemos? Não teve água fresca, hidratação adequada, a higienização que poderia ajudá-lo, preservá-lo e até mesmo salvá-lo. Então, se você já passou e já vivenciou um sentimento desse, pense no seu irmão que não tem. Procure, seja a Casa de Zico Horta ou qualquer casa que tenha a bandeira do Cristo e ofereça lá o alimento, uma doação para que o nosso irmão possa pagar sua conta de luz, para que ele possa comprar o remédio. Enfim, vamos nos movimentar, vamos sair desse lugar cômodo, tranquilo e sereno, vamos colocar as nossas orações em prática, vamos abraçar a pandemia, abraçando os nossos irmãos que não tiveram, não têm ou não terão a assistência que nós tivemos. Às vezes não tem um amigo, às vezes não tem um querido, sejamos nós esse amigo e vamos nos mobilizar. Busque, busque a Casa de Zico Horta, busque outras casas e ofereça o que você tiver. Não posso dar uma cesta básica, posso dar um quilo de macarrão. Isso, com certeza, vai mitigar, não vai resolver, mas vai mitigar o que esses irmãos nossos estão passando. Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL